Eu quero fazer esse encerramento de uma maneira diferente. A gente sempre nos colocamos assim, bem à disposição, as energias positivas das cataratas, esses quilowatts de energia que isso é capaz de gerar, como o da Itaipu que a gente quer levar para casa. Mas eu quero colocar a vocês que vocês voltem pessoas um pouco diferentes. Leva uma encarnação para a gente melhorar um pouco o nosso padrão. Quizás em uma semana você leve uma centelha de consciência para fazer diferença em sua vida. Leve a paciência que ela garante um tempo de sabedoria que faz com que você lide com as situações e consiga conduzir tudo com o que aqui esbanja naturalidade. A natureza persiste, a natureza vence todos os obstáculos com a naturalidade persistente e de continuidade. A vida não se resume num dia, a existência não se limita a um fato, aquilo só é um fato. Inspirado na frase que acompanhava Chico Xavier, isso não tem importância. E ele tirava a importância das coisas e dava importância às que eram realmente importantes, que eram as espirituais. E também acharam lá, isso também passa. Na frase, no guarda-roupa do Chico Xavier, isso também passa. E nós perdemos muito da nossa existência. Deixamos a vida passar sem se dar conta do quão maravilhosa, do quão bela, do quão expressiva é aquela experiência. Uma luz colhida naquela vivência poderá brilhar eternamente. Um aprendizado aqui poderá fazer a diferença nessa sua existência. Um trabalho feito aqui pode evitar uma doença. Aqui foram arrancadas pedras, plasmadas no campo etérico. Aqui foi mexido com estruturas, foi balançado. Foi despertar conteúdos para que fossem trabalhados. Vocês relaxaram e não sofreram. Vocês entregaram a confiança a eles? Puderam participar disso tudo na confiança? Porque os conhecem. Sabe como eles cuidam da viagem, dos detalhes. Assim a Márcia não precisou preocupar com a sua expressão de carinho a quem quer bem. Porque entregou a confiança, será bem feito. Qual é a diferença de confiar neles e num plano maior? Só porque vocês não os conhecem? Ou porque não experimentaram nada que trouxesse a vocês o sabor? Como eles oferecem uma experiência saborosa, bem organizada? Conhecendo isso, vocês confiam a experiência e deixam a cargo deles e se entregam. Relaxam. Qual é a diferença de confiarem numa força que rege a vida de vocês? De amigos que vocês não veem? Não conhecem nesse nível de consciência em que estão? Mas que caminha junto? Evolui também? Que encontra durante as projeções? Que aconselha? Que dá força? Enquanto vocês se desdobram? Enquanto vocês saem desse recreio da vida e vêm para a pátria espiritual? Vocês esquecem. Não tem um nome para dar a eles. Então vocês não confiam nele. Ao ponto de delegar, confiar, acreditar. Para não sofrer. Faça a sua parte. E eu garanto a vocês que a sua parte não chega a 50%. Porque o outro 50% é da vida, é da natureza e dos seus mentores. Se você chegar a 50%, você chegou a uma ação que cumpre muito bem com a parte que cabe a você. Confiem. Se vocês não conhecem, prove a maior confiança sem conhecer. Faça o que fez a Cristina quando disse Olha, não sei, não conheço, estou insegura, mas vou. Aposte por não conhecê-los, não saber como a experiência vai, por falta de hábito. Dessa forma toda de entrega, entregue. Entregue o bastão. Não fique com a preocupação, consumindo sua vitalidade. Não deixe a vida passar. Na maledicência que corrói a sua energia. Aprenda com a experiência. Obrigado por se tornar naquilo que eu não vou ser. E obrigado até por sofrer sendo assim, para eu aprender com você a também não ser assim. É quase obrigado por me mostrar um lado ruim perto de mim. Porque isso me ensina a também não ser ruim assim. Essa compreensão, essa paciência que vocês exercitaram, essa confiança numa noite mais, em estar aqui, que acaba transformando conteúdos que fazem parte do sofrimento do dia a dia. Vocês estão na vida para crescer, evoluir, aprender, viver. E não é porque é verbo que é a função sua na vida também. Sofrer não. Esse verbo vocês criaram. Vocês conjugam. Vocês atribuem a si. Leve, leve sem sofrimento. Leve a vida leve. Não vale a pena. Se vocês forem do bem, o que é bom vale a pena. O que faz mal, não leve atrás. Sejam do bem. É bom, vale a pena. Que ótimo. Leve com você. Não é bom, não vale a pena. Aprenda a desprender. Hoje, alguns puderam olhar do alto. E se olharam do alto com consciência, pode ver uma outra perspectiva que nós vemos, igual vemos a vida de vocês ali andando. Vocês olham debaixo e veem essa cachoeira, essa catarata, essa queda monstruosa, gigantesca, e avaliam que os tropeços, as tormentas, são grandiosas. Mas não tem a visão do alto. Porque o leito desse rio é significativamente maior do que o espaço da catarata que cai. As tormentas na vida é muito pouco diante de toda a extensão da vida. O remanso do rio desce às águas serenas e ao olhar de cima, vemos esse rio muito amplo, com águas descendo com suavidade. E depois uma pequena depreciação, necessária inclusive para o que já foi trabalhado, oxigenação. Coloque sua cadeira lá para o sol não ficar tão forte em você, mude ela, põe na sombra ali no fundo, senão o sol fica muito forte em cima de você. Esse olhar que vocês precisam ter sobre a situação, isso não é tão grande assim. A queda d'água não é tão grande assim. A queda não cai tão alto assim. As águas não machucam. Quando elas caem, elas caem felizes por se transformar. Os tropeços na vida de vocês não representam nada frente à grandiosidade da magia da vida que vocês têm. Voltem agora para a magia. A magia do bem. A magia da força. A magia do desenvolvimento, do aprimoramento. Não leve tanqueira energética. Não leve conflito interior. Leve confiança, leve força. Aqui vocês confiaram e não sofreram. Aqui vocês se entregaram e não passaram mal. Na vida, vocês não entregam. Se apegam. Sofrem. E tudo fica muito harto. Lamentamos ver vocês sofrerem. E nada podemos fazer. Porque vocês produzem. Vocês fazem isso com vocês. E pacienciosamente nós esperamos que vocês deixem de fazer isso com vocês. às vezes dá vontade até brigar com vocês por fazer o que vocês fazem com vocês. Para defender vocês. De vocês mesmos. Só que respeitamos o momento. Porque sabemos que é um processo e que é temporário. Como olhar para a queda dessa catarata e ver na sequência o rio seguir o seu leito. Tudo passa. As águas reciclam. A vida é um caminho de consciência. Voltem para a vida. Lá é vida. Aqui vocês aprenderam a ser vocês. Vocês não nasceram aqui. Vocês não vivem aqui. Vocês vivem lá. Vocês vieram buscar aqui o que perderam lá. O seu espaço para si. O seu tempo para ser dado. A confiança no processo. O fluir. O não se machucar. O se integrar. Voltem para a realidade. E façam daquela vida lá. A melhor experiência que alguém pode ter. Volte lá. Compreendendo que uma tormenta é uma pequena queda. Comparado ao grande fluxo de água que corre entre largas margens. Tenha certeza. É um lapso de tempo apenas. Que vocês vivem a experiência. Voltem motivados. Voltem dispostos. Voltem consigo mesmo. Voltem com a força que você tem. E você descobriu. Ou teve revelado nesse lugar. Voltem com vocês. Voltem para vocês. E vocês vão voltar inteiros. Plenos e absolutos. E saiba que vocês voltam com alguém mais. Com vocês. Como vocês sempre tiveram. Seus amigos. Seus protetores. Seus benfeitores. Que vocês não têm percepção. Consciência. Não delegam. Não acreditam. Não convocam. Não incluem. Inclua. O amigo de vocês. Não veio na vida. Para aprender com a vida de vocês. Vocês aprendem. Desenvolvem. Evoluem. E ele também. Acompanhando vocês. Aproveitem. E peçam. Quando fica difícil. A experiência. Diga. Já que você está aprendendo comigo nisso. Me dá força para passar por isso. Porque juntos vamos atravessar essa fase. Convoque seu amigo. Espiritual. Mentor. Convoque alguém. A quem você quer muito bem. Não só dessa vida. Dessa vida não formaria laços suficientes. Para ser tão querido. Tão cuidado. Mas sim de muitas vidas. Esse ser. É mais presente. É mais eficiente. Com todo o respeito a eles que organizam esse momento. Do que eles são capazes de fazer. Porque eles interferem. Intercedem. Fazendo com que vocês cresçam. Evolua. Se vocês se sentiram cuidados aqui por eles. Saiba que vocês são muito mais. Protegidos. Zelados. Admirados. E são. Berços de experiências. Aprendemos com vocês. Seus amigos aprendem com vocês. Ora vocês veem. E eles ficam aprendendo do lado de cá. Ora. Eles estão aqui. E você fica do lado de cá aprendendo com eles. Assim. Se evolui. Tantas almas crescem. Observando a experiência. Esperando o momento da pessoa. Acordar. Despertar. Crescer. Evoluir. E qual é esse caminho? Leve aqui a oxigenação das águas. Não é queda. É transformação. E desse desfiladeiro que ela despenca. É um ponto somente na situação. O seu corpo está lá formando energia. E que essa energia supra as áreas da sua vida. E não intensifique a dor. A chaga. As dificuldades. Eu vou fazer a coisa mais importante para vocês neste momento. Dar o espaço para vocês viver. Porque eu não faço parte disso. Mas vocês estão aqui. Próximo ali. E merecem viver este momento um pouco mais. E se preencherem de mais energia. Porque o que eu estou dando a vocês. Vocês já tem muito do lado de cá. Vocês recebem muito de todos nós. Agora o que vocês podem se dar agora. Somente nesses momentos. Vocês podem viver. E eu não vou tirar de vocês. Celebre. O som daquele lugar. A paisagem maravilhosa que ali está. Celebre. Um instante apenas. Vale por uma vida toda. Um momento apenas. De celebração e conexão. Preenche suas almas. Alimenta seu espírito. Vão se alimentar de vida. E deixa eu. Desse lado da vida. Compartilhando com vocês. Esse encontro maravilhoso. Do amigo general. Sempre presente. E acreditando nessa força maravilhosa. Boa tarde. Obrigada. Maravilha.